E já estamos de volta, sim, já estamos de volta. Agora a vez de Marcelo San cantando em nosso programa Você é você que me completa. Vamos curtir! Você não pode imaginar o vazio sem você aqui Solidão é um deserto, tá difícil de dormir A gente aprende a dar valor num sorriso, num simples olhar Te amo tanto, meu amor, a distância me fez enxergar Dava um mundo pra estar perto de você Um segundo é uma vida sem te ver Tô contando os minutos pra chegar Tenho amor acumulado pra te dar É você que me completa O meu rumo, o meu farol, a porta aberta É você, minha metade O seu homem tá morrendo de saudade Dava um mundo pra estar perto de você Um segundo é uma vida sem te ver Tô contando os minutos pra chegar Tô contando os meus amigos, meu amor acumulado pra te dar É você que me completa, o meu rumo, o meu farol, a porta aberta É você, minha metade, o seu homem tá morrendo de saudade É você que me completa, o meu rumo, o meu farol, a porta aberta É você, minha metade, o seu homem tá morrendo De saudade Gostou é o Marcelo San com carreta, palco, sonorização, painéis de LED E a melhor estrutura do sul do Brasil Cantor Marcelo San, leve para sua cidade Marcelo San Esse tem estrutura e tem talento também Vamos trazendo o Champion, banda Champion Essa é campeã em repertório e bailes grandes Grandes bailes é com a banda Champion Difícil te amar, difícil entender Por que não me deixou te conhecer Me deu uma chance pra eu provar que é grande meu amor por você Meu bem, me diga o que fazer Para te convencer A ser minha mulher Converse um pouquinho comigo Ao menos como amigo Já que não me quer Quando eu te conheci Senti que estava ali O amor que eu procurava Mas o tempo foi passando E a gente não se dando Como eu desejava Difícil te amar Difícil entender Por que não me deixou te conhecer Me deu uma chance pra eu provar Que é grande meu amor por você Confia em mim Me deixa entrar Basta dizer sim Que eu te faço sonhar Pra isso acontecer Basta você me dizer Pode viver e me amar É com muito prazer É com muito prazer que nós da banda Champion Chamamos nosso grande amigo Magrão Pra cantar junto com a gente Maravilha Prazerácio Daqui cantando com essa moçada Valeu Abraço Banda Champion Meu bem Meu bem me diga o que fazer Pra eu te convencer A ser minha mulher Converse um pouquinho comigo Ao menos como amigo Já que não me quer Quando eu te conheci Senti que estava ali O amor que eu procurava Mas o tempo foi passando E a gente não se dando Como eu desejava Difícil te amar Difícil entender Por que não me deixe eu te conhecer Me dê uma chance Pra eu provar Que é grande o meu amor Por você Confia em mim Me deixa entrar Basta dizer sim Que eu te faço sonhar Pra isso acontecer Basta você me dizer Pode viver e me amar Difícil te amar Difícil entender Por que não me deixe eu te conhecer Me dê uma chance Pra eu provar Que é grande o meu amor Por você Confia em mim Me deixa entrar Basta dizer sim Que eu te faço sonhar Pra isso acontecer Basta você me dizer Pode viver e me amar Alô Lajeado Rio Grande do Sul Alô São Paulo Alô Zezé Moreira Vou rodar a sua dupla agora Jonas e Lucas Vamos curtir E você radialista Rode essa dupla No seu programa de rádio Baixe a música É só entrar no Youtube aí Jonas e Lucas É engraçado e me lembro Que nem bola ela gritava Quando eu andava a pé E de carona pra balada Ela me esnobava E não queria nem saber Mas eu já sei o que ela quer Ela só quer aparecer Eu tô ganhando bem Tô gastando pra valer Comprei um carro sério E agora ela vem dizer E não precisa de dinheiro Se o papai é que bancar E não precisa de carona Se o papai é que levar Ah, 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 ah E não precisa de dinheiro Se o papai é que bancar Ah, 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 ah E não precisa de carona Se o papai é que levar É engraçado e me lembro Que nem bola ela gritava Quando eu andava a pé E de carona pra balada Ela me esnobava E não queria nem saber Mas eu já sei o que ela quer Só quer aparecer Eu tô ganhando bem Tô gastando pra valer Comprei um carro sério E agora ela vem dizer E não precisa de dinheiro Se o papai é que bancar Ah, 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 ah E não precisa de carona Se o papai é que levar Ah, 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 ah E não precisa de dinheiro Se o papai é que bancar Ah, 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 ah E não precisa de carona Se o papai é que levar Ah, 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 ah E não precisa de dinheiro Se o papai é que bancar Ah, 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 ah E não precisa de carona Se o papai é que levar Ah, 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 ah Jonas e Lucas em nosso programa É a banda Mercosul cantando no programa Vamos ver, ouvir e curtir esta grande banda do sul do Brasil Se meu coração falasse o que sente na verdade Talvez ele confessasse o que me ajuda a esconder O que sinto realmente eu não posso demonstrar Eu preciso disfarçar o que sinto por você Que às vezes sem querer eu lembro, eu falo de você Que às vezes falo mais do que devia de você Dos seus beijos, do seu sorriso, seu jeito de fazer amor Dos seus defeitos, que pra mim eram perfeitos Ah, se meu coração falasse Ah, se meu coração falasse Que às vezes sem querer eu lembro, eu falo de você Que às vezes falo mais do que devia de você Dos seus beijos, do seu sorriso, seu jeito de fazer amor Dos seus defeitos, que pra mim eram perfeitos Ah, se meu coração falasse 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 Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções Gastronômicas de lajeado Restaurante e pizzaria Almoço ao meio-dia Lanches variados Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor A felicidade e o futuro do seu filho está aqui Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em Lajeado Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil CETEL é sempre mais fácil De comprar